e aí pessoal tudo bem com vocês o que vamos continuando com a saga dead space na última parte a gente parou aqui então vamos dar continuidade se você é novo no canal aqui já se inscreve deixa o like aqui pra nós para ajudar a beleza se você já é antigo já deixa o like vamos lá vamos continuar é isso aí Ah, os caras vão morar. Ah, era só atirar ali. Ah, era só atirar no tentáculo. Isaac? É você realmente? Me parece que já está tão longe. Mas eu posso te ajudar agora. Vem comigo. Amor! Tudo bem? Tudo bem? Tô saudade de você. Os beacons estão na sala de guarda. Eu acho que eu posso desistir o lock daqui. Espere! 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 e aí eu vou fazer um teste e aí eu acertar um teste é só um teste E aí 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 Vem, seu pô! Caramba, mano! Vai acertar nela. Vou matar ela sem querer? Eu sabia, mano! Caralho! Matei a mulher sem querer! Sem querer, mano! Mandei o bagulho lá do lado dela sem querer! Sem querer! Os beacons estão na sala de guarda próximo a você. Eu acho que eu posso desistir o lock daqui. Espere! Como você tá viva, ninguém sabe. E aí 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 Que dá para você! Caramba, esse negócio tira muita vida, mano! Os beacons em sala de guarda próximo a você. Eu acho que posso desistir o lock de aqui. Espere! Vão, não há nada! Quero ver quem vai relar nela agora Quero ver quem vai relar nela Quero ver quem vai relar nela Quero ver quem vai relar nela Ok, as portas estão deslocadas, Isaac Eu não posso te passar, mas vou encontrar um jeito Eu te amo Isso tudo será feito Ai Eu matei ela uns 4 vezes Olha ela Isaac Ei, eu perguntei o seu signo por um tempo Você me deixou preocupada Eu vei que você tem o beacão Então, head para a baixa de mineração E attachá-lo para o asteroide Eu estou corrigindo calculações de trajetória E se lançamos em breve Tem uma boa chance O asteroide pode chegar a distância Para começar a transmitir Ainda não tem signo de Hammond Nesse estado Eu não consigo imaginar que ele ainda está vivo Ai Ai Vou colocar o traje agora Ficar mais trajado Mais trajejudo Aperta ai Isaac Que isso aqui Caramba, da onde você veio? Aperta ai Aperta ai Aperta ai Aperta ai Que issoede Aperta ai Não há Aperta ai E eu morrer Eu quero te matar, vai. Vou acabar com o teu sofrimento. Beleza, hein, mano. De nada aí. Hoje não tem mais. É mais. Eu me matar o coração, só pode. Eu tenho acesso elevador para a subdeca de mineração. Foi um descanso de segurança, mas eu não acho que isso ajudou. Agora que você tem o pão e a chave, head em lá. Parece que o asteroide está colocado por alguns tethers de gravidade. Você tem que tirar isso antes que você possa lançá-lo. Vou apertar. Vem, vem que eu vou meter bala em vocês. Pode vir. Bala que eu vou mandar em você. Ah, eu pensei que só tem metade do povo. E aí O que é isso? 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 A opção da O Supervisor, de uma vez, trabalha lá, tem que dar até agora, vem com o ponto de trás. Ah, primeiro pedaço de leite, aí, tá. Tá muito fechado, tá. Tá os maiores cuidados, tá. Hum, não entendi pra ver nada. Caralho, vou enfrentar o que aqui? O Godzilla? Por que vai me dando tanta munição? Entrando zero propriedade. O que eu tenho que fazer? Vou trocar a cena. Ah tá. Caralho! Caralho! Beleza, o que eu tenho que fazer? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí A gente vai E aí E destruída aqui, né? Agora só tem um, né? E aí eu não vi a acho que eu vi tudo isso para morrer depois o capo meu deus até parar o vídeo pessoal vamos lá o o o o o Ah, o que é isso? Cara, esse vídeo tá com o maior do que eu faço. Acho que não sai do que eu faço. Ooooooh! Tá ok. Tchau, tchau. Tchau, tchau.